Salve pessoal, Arati28 aqui e vamos pra mais uma semana dor de verão e agora vamos pra semana 3 e essa luta é a melhor e a mais fácil que vocês podem fazer aí. Com certeza é solo garantido, você não precisa ter um Namor aí 6 estrelas R3 ou R4. Basta uns 5 estrelas full que você vai conseguir solar de repente aí até uns 5 estrelas R3, R4. Isso vai depender da sua paciência porque é uma luta bem de boa se o seu Namor estiver bem duplicado aí X160 pra lá. Vamos lá, se você gostar do vídeo não esqueça, deixa aquele seu like pra ajudar teu amigo aqui e bora pro vídeo. Quando eu disse pra vocês que essa luta aqui é solo garantido é porque ela é muito top fazer com o Namor duplicado X160 pra lá pessoal. Pra você que não conhece o Namor, o Namor é um herói que estorna dano que ele esteja sofrendo. Se ele estiver sofrendo um dano ali como o envenenamento, sangramento ou a mesmo dano direto, enquanto você está atacando ele manda isso de volta pra o oponente. Então esse aqui é o Namor mais perfeito, não é aquele Namor sem shape aí do filme, né? Caraca, como é que pode? Como que a Marvel pode fazer a Disney, né? Pode colocar um Namor sem shape, cara. Agora, esse Namor aqui é insano e basicamente ele tem um nozinho chato aqui, esse Therax, mas eu nem fiquei ali meio que atendo a esse tipo de nó porque se tratando do Namor, isso não será problema. Lógico que nas próximas lutas a gente vai ter que avaliar direito e tem que moderar o estilo de luta, mas com o Namor aqui é só ignorância pura, é só bater, atacar e manter ali uma luta bem agressiva. Então é basicamente essa mecânica de luta. Primeiro, você vai ter que fazer swap, que é aquele movimento indo e voltando ali que eu utilizo sempre o polegar esquerdo. Eu sei que tem player que tem dificuldade em fazer interceptação e eu já tive situações que player falou que faz interceptação com o polegar direito. Na verdade, eu nem sei como é que seria isso daí, tá? Eu vou fazer depois no vídeo pra gente trocar uma ideia legal aí. Eu vou estar filmando aqui os movimentos que faço pra ver se você faz igual. Então eu acho bem legal você entender essa dinâmica que é fazer a interceptação e fazer esse swap de forma aí bem mais tranquila pra você não ter dificuldade. Bom, aqui basicamente eu tô só utilizando swap mesmo, não estou utilizando basicamente aparar, nada disso. No início da luta aqui você pode até iniciar essa luta já fazendo intercept, mas não é uma luta fácil porque o intercept tem que ser de leve, ou seja, nunca entrar com intercept nem médio que às vezes não dá tempo ali, você não consegue pegar o time correto pra fazer esse tipo de intercept contra esse cara aqui. Mas basicamente controla a luta com aparar ali, vai empurrando esse terrax ali pro canto ali, pra parede, deixa ele sempre pressionado e faz swap médio, né? É, swap médio, porque se você fazer um swap longo, corre o risco desse terrax dar aquela parada, que ele dá um, uma, ao invés dele avançar, ele dá uma pausa e te contra-ataca com um leve e acaba te golpeando. Então, procura sempre fazer ali um swap médio e no máximo um curto ali pra não ter problemas, beleza? Então, gostou da luta, deixa o seu like pra me ajudar, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!